Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Para mim que era o encontro comum, cotidianamente, nós nos reunimos aqui, mas eu não vinha adequadamente trajado para a reunião. Mas vamos ao que precisamos, né? No ano de 1927, já estamos próximos de 100 anos disso, Chico Xavier participava de uma das primeiras reuniões com dois médiums, o senhor e a senhora Perácio, que ajudaram na desobsessão de uma das irmãs do Chico. Um caso muito doloroso. E, no decorrer da reunião, a mãe de Chico, Maria João de Deus, disse à dona Perácio, a senhora Perácio, diga a meu filho que esses dois livros sobre a mesa são as obras de luzes que ele precisa estudar e seguir. Era o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, psicóloga. E aí, diante disso tudo, a gente vai passando o tempo, a gente vai vivendo e vivenciando a doutrina espírita, e a Florinda... Oh, perdão. Escapou aqui. O presente lá vai estar. A Bernadette, então, disse que eu venho há muito tempo. Realmente, eu venho aqui, nesta casa. E esse tempo se chama... tem quantidade. Já são dia 20 de junho agora. Agora, faz 41 anos que eu estou treinando no Espiritismo. Eu estou treinando para tentar rebater a minha pouca fé, as minhas impurezas e tudo mais. Já fui eufórico, já fui fanático, já cometi coisa que não devia, mas tudo em nome da inexperiência. Hoje, como a gente teve algumas mudanças na nossa vida, algumas transformações, a gente acabou notando que a melhor companhia que Deus me concedeu na vida, dentro dos 41 anos de doutrina espírita, e quando eu fui ao Espiritismo, eu tinha 20 anos, eu não fui porque eu achei engraçado, porque eu achava bonito, espírita. Eu fui porque eu necessitei, e como se dizia naquela época, eu tinha crise de identidade, eu não sabia o que eu estava fazendo aqui no mundo. E tinha pouco mais de 20 anos, mas na persistência a gente está resolvendo os problemas. Mas eu vou dizer hoje, de tudo que Deus colocou na minha vida, o melhor benefício que Deus pôs na minha vida se chama dor. Nesta a menor dúvida, é a dor que tem sido a professora persistente na minha vida. Sem ela, nunca alcançaria a resistência, a compreensão, não é grande que eu tenho neste momento. Hoje eu posso vasculhar o livro dos Espíritos, o Evangelho, e hoje parece que eles dois, as duas obras, ficaram meus amigos, os livros. Hoje, a minha companhia, na realidade, são as obras Espíritas. Quem faz companhia para mim, fora a minha própria consciência, são esses livros. Os dias vão devagar, porque na fase de dor e de dificuldade, que muitas vezes nós somos levados a passar, e porque Deus assim o quer, e porque assim nós precisamos e merecemos, para ter dor nós precisamos merecer, hoje, os meus amigos, os meus companheiros, são incríveis, são os livros Espíritos. Ainda na reunião de ontem à noite, no nosso Ceifa de Luz, vários companheiros, eu perguntei a cada um. Eu faço, há 20 anos atrás, porque tudo tem uma certa idade, mas tem gente que tem só 30 anos, jovens. Você está com os mesmos amigos da tua juventude? Ah, não. Aumentaram ou diminuíram? Ah, diminuiu muito. Você selecionou ou a vida que... Ah, não, foi a própria vida. A vida faz isso conosco. Ela vai levando nós devagarinho. Só não percebe esse movimento feliz na vida? Os teimosos, né? Que a teimosia faz parte da invigilância. E a invigilância, ela traz sérios problemas em nossa vida. Então, no dia a dia, nós vamos vendo, ouvindo pessoas, contando. Existem pessoas que me veem, acham que eu estou montado na felicidade, né? Porque a gente apresenta um semblante tranquilo. Mas, na realidade, nada nós mais somos do que aquele ditado. Por fora, bela viola, né? Por dentro está ardendo. Então, ainda hoje, estava em determinado lugar, uma senhora me deu um sinal, aproximei-me dela. E disse assim, olha, eu sei que as suas preces são valiosas. Reza por mim. Falei para ela, eu falei, mas por que você me dá tanto crédito assim? Porque você é muito forte, você vive uma vida muito difícil. Você teve um grande amor na vida. Deus levou. E a gente não nota, nem você, desespero e nem revolta. Então, eu vou para uma cirurgia muito difícil. Você ora por mim que eu sei que os espíritos vão te ouvir. Não sei. Pedido, a gente pede. Depois, Deus é um Pai cheio de amor. E tudo ele trata com descrição, com silêncio, com bondade. Deus é amor. Ele não chama a atenção de nenhum filho. Ele deixa os filhos agirem da forma que quiserem, para depois, se o filho achar que não fez certo e entrar na fase de arrependimento, aí ele procura Deus e fala assim, sim, meu filho. Eu sei que você estava no erro, mas eu quis que você aprendesse pela experiência na vida. Se você quer corrigir, eu vou te ajudar. Existem as formas ou as fórmulas pelas quais você vai readquirir o que você mais deseja e precisa ter na vida. Tranquilidade e paz. Não é isso que nós mais queremos? Não desejamos nada mais. Porque da mesma forma que a gente possui as coisas, deixam de possuí-las. A vida, ela é dinâmica, ela se transforma como é uma grande transformação na sociedade. Nós temos que acompanhar o progresso. Se nós não acompanharmos o progresso livremente, por boa vontade, existe um outro processo. E eu não aconselho a ninguém. O processo da dor. Porque o que incomoda o nosso pai, que a todos nós ele observa, e diz que os espíritos, que o nosso pai sabe tanto de nós, que ele entende quantos fios de cabelo tem um filho na sua cabeça. Ele conhece nós desde quando fez. Mas ele quer, como um pai bom, que a gente conquiste a independência por nós. Porque, do contrário, não teríamos nenhum valor, nenhum mérito. O que adianta eu sair com um carro, ter uma propriedade, alguma coisa, e falar assim, isso tudo é herança. Eu não adquiri, eu não aprendi quanto custa. Porque tudo o meu pai faz. E o nosso pai não deixa isso assim. Cada filho tem que escrever a sua própria vida, conquistar o seu próprio valor. Então, existem certos momentos na nossa vida em que parece que abre uma porta de aflição sobre nós. Vamos falar assim, a gente fica atormentado. Um pensamento ruim toma conta de nós. De repente, pode ser jovens, crianças, adultos, velhos, não tem ninguém escolhido para isso. Então, a gente pergunta, quando uma pessoa tem uma vida tranquila, você pergunta, você vai bem, graças a Deus, tudo bem. De repente, ela, de um dia para o outro, ela parece que, sem que ela perceba, sem que ela possa ver, ela começa a ser incomodada ou excitada por um pensamento. de repente, é algo que parece que gruda junto ao nosso pensamento. E há uma sensação de desconforto para com as pessoas e as criaturas. E essa sensação, ela pode se chamar tristeza, tédio, desânimo. existe pessoas que sentem tanto esse incômodo que ela deita sobre uma cama e não quer levantar mais. Existem pessoas que não querem mais se higienizar, não querem trocar mais de roupa, não querem ver mais ninguém, não querem nem que acende luz. É um processo que muita gente fala assim, ah, ela está em depressão. hoje, vai trocando tudo, né? Tem umas coisas que a gente tem que admitir que é para melhor o nome, porque antigamente falava assim, onde está doendo? Na batata da perna. Hoje fala assim, a dor é na panturrilha. Fica mais bonito, né? Fica mais bonito. Não é isso, tio Luiz? E aí vamos. Então, falar assim para a pessoa, nossa, ele está com medo. Nossa. Agora fala assim, síndrome de pânico. Trocado. Né? A pessoa, de repente, ela está bem e de repente ela está mal. Aí fala o que chama distúrbio bipolar. E vamos, e acha nome, novas. Mas, na verdade, tudo isso, nada mais é do que a nossa imperfeição. E por que que isso ocorreu ou por que que isso aconteceu de repente sem que a gente fizesse nada, uma situação de desconforto, uma tristeza, o primeiro lugar que a gente pensa é assim, eu vou perguntar para um espírita. Aí tem aqueles espíritas sérios e aqueles que gostam de brincar. Tem os estudiosos e os que querem passar por estudiosos. aí tem gente que fala assim, olha, eu estou vendo atrás de você e não sei o que. Existem pessoas sérias que falam assim, não, isso não é um problema. No livro dos espíritos, ele é dividido em quatro partes. Na segunda parte do livro dos espíritos, isso se fosse falar com uma pessoa categorizada, ditando norma, o livro dos espíritos da segunda parte, ele tem 11 capítulos. E lá, Allan Kardec conseguiu dos espíritos superiores, o espírito de verdade, saber do mundo espírita o mundo dos espíritos. Será que tem o mundo espírita o mundo dos espíritos depois do mundo de nós encarnados? E ele desdobrou isso daí em 11 capítulos. Na pergunta 462, se uma pessoa chegasse em mim, o tio Luiz chegasse em mim, eu sou sobrinho dele já faz muito tempo, e o tio Luiz chegasse em mim e disse olha Toninho, eu estou com uma sensação de vazio, uma sensação ruim, um mal estar, não tem lugar bom para mim, eu não durmo, a vida parece que acabou. O espiritismo responde, responde, então vamos lá no livro dos espíritos, na pergunta 462, aí lá vai estar no capítulo nono, décimo, não me lembro mais, oitavo, não sei, Kardec fez a influência dos espíritos em nossos pensamentos e em nossas vidas. Tem gente que fala assim, eu estou indo mal por causa do olho gordo dos outros, e se foi um olho magro que olhou em nós? Então não pode ser. A inveja do fulano de tal, nada disso, é porque nós acomodamos e achamos que nós estamos bem na vida. e Deus permite que solte um perturbador, fala assim, tira um pouco do lado dele o protetor espiritual e deixa um espírito perturbador do campo do mal para provocá-lo. Aí que nós começamos a sentir esse mal estar. Nada está bom. A gente vai para uma prova, por exemplo, para uma faculdade, para uma escola, para um colégio, eu não sou desse tempo, mas a gente vai, a gente fica o professor falando lá na frente, dando aula, ele fala, todo mundo entendeu? Sim, só que nós estávamos com o corpo na sala de aula e o pensamento fora. Um pensamento totalmente diferente daquilo que nos foi ensinado. e nós temos isso com uma facilidade incrível. Existem pessoas que de repente não sabem o que fez da vida. Outro dia mesmo, o meu irmão, que é mais velho que eu, ele foi fazer um trevo em Andeara, entrou na frente de um caminhão, ele não morreu porque acho que não tinha lugar para ele ir lá em cima. Separou o motor do carro dele de tão forte a pancada e não aconteceu nada com ele. e nós chegamos rápido lá para ver e eu perguntei o que que aconteceu meu irmão? O que que fez? Não vi. Não vi o caminhão. Entrou na frente de um caminhão. Não morreu por pouco. Isso ocorre com muitas pessoas. Acidentes, incidentes, enfermidades, tomada de decisões erradas, precipitação, agressões e uma série de coisas. E fui eu que fiz isso? Não lembro. Olha, eu estava fora. É porque alguém nos excita para o mal e Deus permite. Vai da juventude até a velhice, até no final da vida. Não para. Por quê? A pessoa cruzou os braços e não quis progredir. Essa é uma forma que Deus utiliza aqui na Terra para fazer as pessoas progredirem. só atiçando o sofrimento é que ele pula para a frente. Senão, ele fica parado com a mesma ideia de muito tempo. Existem pessoas que a gente conversa de 70, de 80 anos, eles voltam lá atrás e eles falam a mesma coisa o tempo todo. O progresso não chegou. E Deus não quer isso porque fica ruim. Porque quando chega uma pessoa perto de nós com a mesma história, com as mesmas coisas e ele fala assim outra vez, aí ele começa a ficar isolado. Porque ninguém suporta o que ele fala. É repetitivo. E isso causa sofrimento. Aí ele começa a falar assim mas por que todo mundo não quer ficar perto de mim? Porque ele não progrediu. E o progresso é a tônica principal na nossa evolução. Deus deseja nós sermos progressivos em entendimento sobre a vida. não é progresso aparente de riqueza mas de entendimento e de inteligência. E aí Deus deixa e existem pessoas que começam a tomar então manias. E aí ele começa a prosperar se ele não tomar cuidado não tomar atitude coerente na religião ele começa com medo. O medo vai para o pânico e o pânico transmite insegurança na pessoa e aí ele quer então dopar-se por medicamento e o medicamento atinge o corpo e não tem nenhum efeito sobre o sofrimento principal que está na alma dele. Então a pessoa procura o espiritismo e aí a gente começa a explicar para a pessoa e falar olha o teu problema chama-se obsessão. por enquanto é obsessão e simples a obsessão ela vai de um pensamento contínuo o mesmo pensamento todo dia parece aquele ditado água mola em pedra dura o mesmo dia às vezes a pessoa começa ai começou infeliz na segunda na terça na quarta na quinta não é no domingo que começa a semana no domingo na segunda na terça na quarta na quinta no sábado outra semana ai começou a infeliz esse pensamento ele é degenerador ele começa a provocar sofrimento na pessoa ela tem que lutar constantemente para não achar que ela é sofredora o mundo nosso é só de sofrimento e ela tem que verificar que aquilo ali não está normal mas tem muita gente que acha que isso é normal ai eu quando eu estou triste você sabe o que eu faço eu vou aqui eu vou lá não sei o que eu faço aquilo isso remedeia a situação não arruma ela vai postergando vai deixando para mais tarde como a obsessão os espíritos do mal que Deus deixou para nos excitar eles começam a entristecer duas horas por dia parece um vício como todo qualquer quem fuma fuma de hora em hora fuma de meia em meia hora duas em duas horas quem bebe e por aí é fome e o pensamento da tristeza os espíritos começam a fazer plantão em nossa volta porque só um cansa ele sai vem outro é para entristecer essa pessoa entristece ele ou ele ou ela duas horas por dia duas horas e meia três horas e a progressão é aritmética não é geométrica porque ela não pula então vai de duas três quatro horas e a pessoa acha que ela vai desabafar contra a bisotaia como é que eu sofro ai eu tenho uma tristeza na aula mas você não vai procurar solução mas eu já fui no centro espírita eu já fui na Umbanda eu fui na Bezendeira eu fui nos evangélicos mas não é os outros que tem que curar é você que tem que tomar uma atitude você tem que fazer uma transformação em você para que esse pensamento obsessivo não venha em você e ele chega sem te avisar sem hora não pede licença e toma conta e ai o que eu tenho que fazer tenho que fazer o bem mas como e quando ter um pensamento sadio e otimista mas eu não consigo já está tomando conta então eu tenho que pedir para quem pode me ajudar então ao mesmo tempo que se a gente tivesse igual essa mesa do lado esquerdo os espíritos obsessores do lado direito os espíritos do bem como Deus deixou os espíritos ruins perturbar-nos Deus como pai bom ele concede também o amparo dos bons espíritos na obsessão o que acontece é uma coisa muito antiga que os mais antigos falavam que é assim no tempo do meu pai que ele era espírito e fazia umas reuniões eles falavam de encosto porque o espírito simplesmente encostou você gostou Caim? é o encosto é isso daqui é fácil mas eu quero que ele desencosta mas ele não sai então eu tenho que pelo menos fazer isso e tem uma diferença para eu tirar ele do meu lado para não me prejudicar em nada eu tenho que atrair um bom espírito porque o espírito do mal só vem ao meu lado porque eu forneço elementos e atrativos para ele ficar do meu lado se eu xingar ficar com raiva com mágoa falar um monte de coisa é prato cheio para os espíritos maus ficarem do meu lado ficar nervosos tudo é desse jeito sabe hoje cedo mesmo um filho que ainda mora comigo foi dar partida no carro dele para sair e não deu certo mas o problema é dele mesmo não é do carro ele tem um carro mil e pôs um som que consome três vezes mais a bateria do que o carro suporta e aí eu falei peraí o problema não é para gritar vamos acertar o que é o problema esse carro não é o carro o problema chama lá o moço que arruma então o senhor fala bom tudo bem eu vou chamar porque não tem coragem quando erra te chamei pessoa o eletricista veio arrumar tudo tira esse fio porque ele está carregando demais mas falou um monte de palavrão e já saiu nervoso é um perigo a gente viver assim entrar numa rodovia num carro e sair para acontecer um acidente é praticar porque os espíritos perturbadores eles conseguem entrar na nossa na nossa mente e desconcentrar nós daquilo que nós temos que fazer alterar tudo com uma facilidade incrível isso são os obsessores e eles às vezes a gente não quer companhia deles mas eles sentam no banco da frente no banco de trás no meio tem uns que fica quase sentado em cima da gente o André Luiz conta numa obra dele que eles vieram ao Rio de Janeiro ele via pessoas que andavam na rua que tinha seis, oito, doze espíritos pendurados numa só pessoa e como é que ela vive bem? Terrivelmente mal ela não vai se sentir bem nunca ela não vai ter nenhuma alegria e isso é facilmente de ocorrência em nós isso é na obsessão então eu tenho que começar a pedir o amparo de Deus falar senhor porque chega no ponto que a gente cansa faz tudo que os outros ensinam isso é como pessoas que não tem muito juiz aí eu estou com uma dor de cabeça o menos a juiz ela fala assim peraí que eu tenho comprimido o que eu vou te dar jamais podemos agir assim é um desequilíbrio muito grande se serve para um corpo pode não servir ao outro quem tem juízo pode deixar muito obrigado mas eu vou até em casa amanhã eu vou falar com o meu médico esse é o caminho da mesma forma nós temos que ser quando nós estamos abafados entristecidos eu tenho que procurar quem pode me ajudar é Deus então vou pedir a ele aí os bons espíritos eles não vão chegar e falar assim para aquele que está encostado em nós ó sai daí senão eu vou te dar um pé do ouvido eles vão chegar de uma forma calma tranquila orar para ver se aquela criatura sai do lado para eles se aproximarem até o pensamento da pessoa e eles não vão dar nenhuma dica do que deve ser feito mas dizem assim tenha força e coragem aí a gente começa a sentir melhor de repente parece que a gente acorda do pesadelo e a gente melhora mas fica aquela vontade de a gente voltar para as coisas erradas porque não tem mais aqui o hábito nosso de usar chapéu mas antigamente em todos os lugares que a gente ia nas casas nas lojas e no centro espírita tinha chapeleiras que todos os homens utilizavam eles chegavam na porta do centro penduravam o chapéu todo mundo na hora de sair pegar o chapéu põe na cabeça e ir embora então muitas pessoas vêm ao centro espírita o espírito fica lá fora a hora que ele sai ele já vai com o pensamento entristecido os dois se juntam através a mesma coisa de pôr o chapéu na cabeça nós viemos ao centro para se transformar e para se modificar porque não tem outra finalidade de vir ao centro porque é centro espírita não é centro de diversão não é centro de passeio não é centro de lazer não é centro de nada é centro espírita ensina o espiritismo aí a gente fica mas o que eu tenho que fazer como Deus deixou um bom espírito que chegou falando assim tenha força ore tenha paciência que paciência você é um sofredor você é um coitado não sei o que eu estou dando uma de ator aqui mas não nasci para isso não mas é o que acontece em nossas vidas o espírito fala assim que nada você é um sofredor você vem no mundo para sofrer eu tenho dó de você a música que nós mais gostamos de ouvir é quando fala que nós somos coitados que estamos cansados que já trabalhamos muito e que os outros não tem dó de nós é o que nós mais gostamos de ser coitado e vítima mas ser forte e animado ninguém quer ser né então eu vejo eu vejo lá na companhia que eu tenho que é meu filho a cozinha já está meia grande ele olha e fala você não vai arrumar deixa para amanhã na minha opinião não pode porque eu gosto de acordar vou fazer o café da manhã que eu sirvo ele eu sou servidor do meu filho não ele me serve então eu gosto dela eu vou e limpo então a pessoa que tem hábito de falar não deixa para amanhã deixa para depois ela é um sério candidato a sofrimento por toda a vida não se deve fazer isso agora Deus também não vai falar você escuta esse ou você escuta aquele aí deixa para nós resolver chama livre arbítrio ou você pega o que está do lado capetinha ou você pega do lado o anjo da guarda a escolha é tua a opção é sua e depois você tira o resultado do mal e do bem o que é melhor para você isso é na obsessão porque se a pessoa deixar muito a obsessão aí pula para uma outra coisa chamada fascinação vocês já viram quando uma moça fica fascinada por um moço ela nem respira ela aperta as pernas né fascinação é isso daí e o moço quando fica fascinado ele não fala ele não sai ele não sai nada então os espíritos dizem assim eu vou fascinar ele eu vou fazê-lo gostar de uma coisa que está fora de realidade uma ilusão e a pessoa começa a gostar de coisas extravagantes vícios coisas assim chama fascinação e começa a tirar a pessoa da realidade ela começa a se vestir excentricamente ela quer ela usa os cabelos que não está nem fora nem dentro da moda é umas coisas bizarras né e aí essa fascinação as pessoas falam assim nossa mas parece que que a Bernadette não está batendo bem não hein porque daquele jeito não dá certo e aí é por aí chama-se fascinação a pessoa fica perdida está errada todo mundo está rindo dela criticando e ela acha que está certo mas ela não está fazendo aquilo sozinha nós temos que ter piedade dela porque um espírito está alimentando ela ilusoriamente falsamente e a pessoa aceita aí fala assim vamos ao centro espírita ah rapaz hoje eu tenho um compromisso hoje não vai dar aí ó fulano você tem que ir no centro espírita o rapaz olha bem que eu queria mas ó mas não vai faltar oportunidade e com isso vai ficando grande o tumor porque daí a fascinação os espíritos é fácil de comandar a pessoa do mal porque os espíritos bons eles não mandam eles inspiram um pensamento bom é diferente quando você fala assim nossa eu tive um pensamento é igual uma amiga uma vez que disse assim saiu de um centro espírita e ela queria queria pôr um comércio não sei o que alguma coisa e foi no centro e rezou pra que tivesse uma inspiração ela sempre falou achei me veio uma inspiração vou pôr uma loja de calçado pois mas teve um prejuízo danado porque não é no centro espírita ela tem que fazer pesquisa de comércio área de marketing ela tem que fazer uma série de coisas tá fora do ambiente no centro espírita a gente nem não vem procurar nenhum valor material a gente vem procurar alívio para o coração que tá cansado e a cabeça mais ainda depois da fascinação que a pessoa fica meio abobalhada vocês imaginem que a fascinação se eu fosse fascinado e eu viesse fazer palestra aqui com o cabelo do assim do Neymar ia ficar muito forte isso é fascinação vocês imaginem tudo engomadinho pra cima não ia ficar ninguém aqui e a fascinação leva muitas pessoas assim ao ridículo ela começa a cair mas depois disso prospera para um outro campo chamado possessão aí piorou aí a pessoa tá possuída pelos espíritos eles fazem dela o que quiser e eu tenho um relato doloroso disso uma experiência na minha casa com a minha mãe de criança a minha mãe por exemplo chegava geralmente era de sexta-feira ela começava então com o olhar parece que fora de órbita ela começava a procurar faz o que não existia e ela ia se fechando entristecendo entristecendo e caia na cama em choro e e rolava a gente ficava vendo aqui vocês imaginem uma criança vendo uma mãe numa situação dessa eu vi muitos anos na minha casa aí era que ele entra e sai de gente de visita de curiosos que não ajudavam em nada a dona Adélia vai morrer de uma série de coisas e tal meu pai por sorte frequentava lá o centro que o pai do José de Sousa Lima que é o primeiro presidente daqui e do Caco que tá ali o Antônio de Sousa Lima que é meu colega de de banco escolar de ginásio que nós fizemos em Andeara o seu Raimundo pai dele fazia parte lá do centro e tinha um senhor que se chamava João Caldeirão era pobrezinho meu pai procurava esse João Caldeirão e levava ele em casa depois de muitos dias ele entrava com um chinelinho ao pagar a roda não tinha nem chinelo ele entrava olhava com a mão assim começava a rezar a minha mãe voltava o que que me aconteceu o que que foi e vi tudo olhava ela tá desfigurada cinco seis dias na cama isso é a possessão quantas pessoas que não estão em nosocômios hospitais psiquiátricos por causa disso se viesse ao centro espírita se procurasse se promover no bem não e Deus deixa deixa porque nós temos livre arbítrio nós fazemos o que nós queremos com a nossa vontade fraca nós só vamos de queda em queda tombo e tombo porque depois do último tombo nós temos que levantar quantas pessoas que já não perderam a vida estão nos hospitais à mercê desses problemas isso é pior do que um câncer a obsessão a fascinação e a possessão e Deus deixa para ver até que ponto porque nós temos que ter lutas terríveis contra o mal o Chico né que passou há pouco aqui ele mesmo uma certa feita estava psicografando e o pessoal estava vendo que estava um rádio tocando música alta tudo fora né e aí perguntaram para o Chico mas por que esse rádio tão alto ele falou assim tem aqui por volta de 300 espíritos me ofendendo e xingando mas gritando contra ele falando coisas horrorosas então para tentar amenizar deixa falar existe um ditado um dito popular que fala assim os cães ladram e a caravana passa nós precisamos ouvir coisas ruins convites ruins pensamentos ruins falar não não aceito não quero mas isso é intermitente é porque os espíritos do mal eles só desistem daqueles que não lhe ouvem não lhe dão atenção e faz de conta que não escuta porque se eu não tomar cuidado de repente por exemplo se eu tivesse tendência para o assassinato isso é porque em existências anteriores eu fiz e de repente eu me indisponho com alguma coisa com o tio Luiz e digo para ele assim eu vou te matar hein aquilo vai crescendo numa proporção tão grande que os espíritos vão falar não você tem que matar matar até que eu faço o crime de homicídio o que eu quiser eu faço no bem ou no mal depende de mim no bem nós temos que simplesmente então resistir e um dia vai desaparecer de tudo a vida fica ruim para nós quando nós queremos a vida boa quando nós queremos a vida boa nós só queremos tudo de bom do mundo mas Jesus pediu para nós termos a boa vida que é a vida de luta sofrimento e trabalho e Jesus pediu para nós procurá-lo que ele nos ajuda mas ele falou um dia por exemplo assim todo aquele que tiver a fé do tamanho da semente de mostarda a mostarda em si já é pequena a semente é menor ainda e por que que é que Jesus não disse assim todo aquele que tiver a fé do tamanho do mar do oceano de uma montanha todo aquele que tiver a fé do tamanho do céu não era mais forte e por que que ele falou que a pessoa tem que ter coisa pequena é porque nós temos que ser humilde começar pela humildade a humildade exige obediência simplicidade e educação bom eu estou então envolvido por espíritos pertuadores estou eu vou no centro mas lá é para a gente adquirir mais força aí eu falo assim mas que mais eu preciso fazer vamos correr no evangelho segundo o espiritismo capítulo 25 alguém pode dizer alguém lembra chama-se buscai e achareis aí Jesus disse assim pedi e obtereis buscai e batei e abrir e abrir-se e vos aos três movimentos eu estou triste ansioso sofrendo por perturbações espirituais pai do céu me ajude e eu peço com sinceridade eu quero não desejo mais essa vida para mim tudo bem a minha prece tem que fazer uma corrida planetária né a mãe do Chico assim que desencarnou ela foi viver num lugar de trabalho que ela ficava recolhendo as preces que partiam aqui da terra cada pessoa que reza o termo né rezar orar pedir ela tem a potência da vontade que a pessoa emite tem quem ora que a prece sobe e vai muito alto existe pessoas que não tem força vontade que não passa do forro da casa dele não vai reza sem saber não sabe com quem está falando e a mãe do Chico vivia olhando recolhendo as preces da terra ó viu um grilo aqui para fazer companhia para nós já já ele começa a cantar e aí um dia ela viu que uma prece varou e eles ficaram olhando a prece subiu e depois um outro instrutor recolheu no mais além trouxe para eles ajudar a pessoa que estava orando era uma mãe cujo marido tinha abandonado ela e os filhos estavam passando fome doloroso né e essa mãe pedia que viver era sofrer que Deus tinha esquecido ela onde já se viu os filhos dela passaram fome que ela não tinha e-mails aí a mãe do Chico viu aquele pedido entregou na mão de uma pessoa e ela olhou a vida da pessoa ela era resignada e calma e pacienciosa ela fazia o que era mais vantajoso não desesperava e não se afligia pedia e esperava porque tem hora que a gente tem que entrar na fila pedir e esperar não força não para não dar problema e ela pediu e aí os espíritos vieram realmente a necessidade dela é muito grande e aí os espíritos começaram a procurar uma vizinha alguém próximo para eles ir até no pensamento dessa vizinha e falar assim vai fazer uma visita lá dá aquela vontade que a gente sabe nossa me deu uma vontade uma saudade e aí eles intuíram uma família que foram lá sem mais sem menos e viram a situação ficaram condoídos e socorreram e eliminaram a fome pedir e me tereis buscar o que que eu tenho que buscar para mim quando eu estou em sofrimento eu tenho que buscar tirar o sofrimento então eu tenho que solução ou alegria senhor eu quero então vou lhe dar a doutrina espírita pronto reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação e pelo esforço que ele emprega para domar os seus vícios a solução perguntado a Jesus diz assim amareis a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a ti mesmo então Jesus fala assim te dou a doutrina espírita com 20 anos eu precisei buscar a doutrina espírita que eu vi que eu não ia dar conta de ficar equilibrado e Deus me deu o espiritismo e eu tenho que ir até o fim porque Jesus comentou que aquele que perseverar será salvo de muito mais ele tem que empregar a vida inteira o que ele aprendeu não é só frequentar e depois batei e abrir cevozá mas bom já pedi e atendi eu busquei e achei em que que eu tenho que bater na porta que me vai fazer feliz perguntar isso para para Jesus se eram muitos os que se salvavam ele dizia assim esforçai-vos por entrar pela porta estreita porque larga é a porta da perdição Jesus deu uma demonstração clara que o mundo tem várias portas tem portas da diversão do vício dos exageros dos fingimentos das falsidades de prostíbulo e uma série de coisas a verdadeira porta é aquela que a gente entende o compromisso de se transformar de se fazer feliz eu posso fazer as terapias as mais necessárias mas a solução será minha e nós temos um elemento assim como a gente tem que não é um celular tá é a chave de carro hoje tem celular desse tamanho né então a gente pega um celular e dá uns toques lá e fala com uma pessoa em São Paulo por onde que andou isso meu Deus do céu viajou as ondas do espaço dá pra acreditar numa beleza dessas uma coisa extraordinária a prece tem o mesmo fundamento nós vamos falar com Deus e Deus me ouve perfeitamente ninguém fica ninguém fica sem ser ouvido por Deus só que a resposta virá na nossa consciência e se esse a nossa bateria estiver descarregada não tiver funcionando não tiver ligado o nosso celular nós não receberemos a ligação de volta e muito menos o torpedo o SMS o MSM e o o que for Facebook Twitter Twitter e e tudo mais essas coisas se estiver desligado Deus quer conversar conosco através de circunstâncias circunstâncias boas né existe pessoas que acham que ser humilde não é bom ser humilde é quando a pessoa pega a chave principal da felicidade dela que chama-se por favor por gentileza não fica à vontade outro dia uma pessoa conhecida ia indo para Rio Preto com uma pressa e veio um carro com uma velocidade ultrapassou ele naquela faixa contínua que não pode um Toyota né uma alta velocidade entrou na frente dele e falou nossa mas que loucura mais 900 1.000 metros uma carreta fez um L e o Toyota entrou no meio e as pessoas do Toyota perderam a vida e ele ia xingando o que o cara tinha feito na frente dele porque senão ele seria o problema deu tempo de brecar nos Estados Unidos o senhor estava na fila para fazer um jogo uma aposta para comprar e de repente chegou um Brutamonte um homem muito grande entrou na frente dele ele ficou olhando assim ele quis discutir o direito dele que ele estava na fila e tal e falou não deixa pra lá o rapaz foi comprou o bilhete e ele comprou o seguinte o bilhete que ele comprou foi premiado com 300 mil dólares as coisas ocorrem a nossa revelia o melhor ensinamento para nós sermos felizes é diante das dificuldades da vida dos que nos ofendem a gente fica magoado e dolorido existe um ditado antiquíssimo que diz assim quando o homem cala Deus fala e é verdade quando a gente diante de uma ofensa de um prejuízo de um problema a gente fica calado e resignado Deus vai falar com aquela pessoa meu filho não se trata não trate ninguém sem respeito e amor se tem uma lei dolorosa na vida chama-se agravar o próximo ofender o próximo se nós começarmos a ser sem educação grosseiro os bons espíritos afastarão de nós os bons espíritos detestam e abandonam toda pessoa que tenha orgulho ele é que sabe e egoísta só ele pensa em si esquece os outros existem pessoas que sabem praticar o bem e não se preocupa nunca tinha uma senhora ela estava contando uma história para nós de força força mesmo então ela fritava bolinho não é bolinho um biscoito de polvilho e fica grande fica pequeno e os filhos eram muitos e os filhos tinham muita fome jovens e ela também tinha fome ela ia comendo os queimados e os pequenos e os filhos já não quer mãe não já estou comendo mas quem é bom sabe o que está fazendo quem é egoísta não sabe o que está prejudicando e vai comer os filhos e vai e ela comia só os torradinhos só aquelas pontinhas e depois ela via os filhos satisfeitos e não sobrava nada para ela ela não chorava não brigava com os filhos não maltratava de noite na casa pobre ela disse que quantas noites que ela sonhava que chegava uma pessoa como fosse uma enfermeira com uma colher e ela abria a boca introduzia aquele líquido e ela amanhecia como tivesse fortalecido primeiro os bons Deus fala assim primeiro vamos dar para os bons Jesus falou assim o reino de Deus não tem aparência exterior tudo que Deus manda vem ao nosso coração a nossa alma a nossa consciência não vem de aparência não vem na mega cena na dupla cena em nenhuma cena ela vem no coração ela vem no coração porque a maior história está um certo dia quando Jesus entrou no mercado e vários homens faziam vendas e tinha uma mulher sentada num canto com o filho no colo e com a mão estendida porque ela já não tinha mais força e a criança tentava sugar alguma coisa no seio que já estava murcho porque ela não tinha força não alimentava não tinha saúde e a criança procurava pelo menos Jesus olhou bem para aquela mulher a mulher ergueu os olhos voltou os olhos para ela e pôs o polegar pôs aliás o indicador na testa dela de repente a mulher sentiu um influxo o organismo dela revigorou o leite voltou e a criança sugou aquilo que é mais valioso em Jesus procuraremos acharemos tudo na lição número 9 do capítulo 2 do evangelho segundo o espiritismo há muitas moradas na casa de meu pai um espírito israelita diz assim que Moisés começou a obra Jesus continuou e o espiritismo vai finalizar e assim tem que ser para a nossa felicidade todo aquele que quiser ser feliz busque a doutrina espírita e pegue a porta da humildade e dobre-se ao nosso pai e diga assim seja feita a sua vontade Senhor aqui na terra como no céu e que assim possa ser Rede Amigo Espírita uma ferramenta de união interação e divulgação do movimento espírita acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível Rede Amigo Espírita divulgando instruindo e unificando Amigo Espírita o Amigo Espírita o Amigo Espírita Obrigado.